Un instance Ta querendo babar amanhã É boa Ai eu não to tendo que fazer salpiração Como é que é? Mano ta bem na minha cara isso daqui Codinha da senhora, ainda bem que eu to dentro da frente Derramar leite no meu banco o bagulho vai ficar pegado É muito bom É é galera Fofocar na estrada aqui Não pode falar agora não, ta de boca cheia Não, 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 não Não, não, não Eu não acredito que eu sou velho